Já peço para o meu diretor Léo Dias colocar aqui, minha gente, um caminhão. Vamos ver esse caminhão? Porque quem vê... Aí, tá aparecendo na sua tela. Quem vê de fora pode achar que esse caminhão, né minha gente, tudo normal, né? Se sentindo ótimo, tranquilo, parece até bem cuidado. Mas olha o que tem por dentro. Por exemplo, policiais federais encontraram seis toneladas de drogas avaliadas em 16 milhões de reais. Essa é, segundo a Polícia Federal, a maior apreensão de maconha paraguaia nos últimos anos de todas as regiões Norte e Nordeste. A reportagem é de Aline Aragão. Vem comigo? Põe na cena. A apreensão ocorreu na BR-101, próximo ao trevo de acesso à cidade de Japaratuba, na tarde da terça-feira, dia 17. A droga apreendida é avaliada em mais de 16 milhões de reais e estava escondida na carroceria de uma carreta bitrem, com placa do Paraná. Os vídeos cedidos pela Polícia Federal mostram o momento em que o entorpecente foi encontrado. Ao todo, as caixas contêm 5 toneladas e 600 quilos de maconha prensada, um volume que impressiona. A Polícia Federal de Sergipe recebeu informações dando conta de que um caminhoneiro estaria numa carreta bitrem e ele estava se dirigindo da região sul, do estado do Paraná, para a região Nordeste e iria distribuir uma grande quantidade de maconha nos estados de Sergipe, Alagoas e também Pernambuco. Nós fizemos alguns pontos que a gente chama de barreira policial, tanto na cidade de Simão Dias, como também Tobias Barreto e em todo o percurso, em alguns trechos, na BR-101. E nós fizemos também, próximo à cidade de Japaratuba. Foi onde nós conseguimos identificar e localizar o veículo suspeito. A droga era transportada nesta carreta bitrem. O condutor, um homem de 40 anos, ele não quis falar a origem nem o destino do entorpecente. Nesta parte aqui da frente estava uma carga de argamassa, que segundo a nota fiscal, seguia para o estado de Pernambuco. Já aqui na parte de trás estava a maconha. Esta é, segundo a Polícia Federal, uma das maiores apreensões já realizadas aqui em Sergipe. Uma das maiores apreensões do Brasil neste ano, a maior aqui de Sergipe e dos últimos anos a maior da região Nordeste. Então é uma apreensão expressiva, que vai tirar uma grande quantidade de drogas de circulação. O condutor do veículo foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de tráfico interestadual de drogas. A Polícia Federal aqui já tem essa expertise para montar essas estruturas. Então assim que a gente recebeu a informação e viu que ela tinha características ali que poderia ser procedente, logo, prontamente, as equipes já se deslocaram para o local para efetuar essa ação. E aí foi um trabalho coordenado, com comunicação ali e foi possível derrubar essa carga. Aí sim é uma apreensão significativa, dá até gosto da gente noticiar. Eu não estou falando de peteca não, de sacolé, sei lá como se chama. Eu estou falando de seis toneladas de maconha. Aí sim é um grande rombo no tráfico de drogas. Não que o trabalho da polícia não tenha que ser feito de todas as formas. É claro, tem que pegar o pequeno, tem que pegar o médio, tem que pegar o grande também. A gente está falando, não é de 10 reais não, minha gente, a gente está falando de 16 milhões de reais. É de fato um golpe aí, uma significativa queda do tráfico de drogas. Porque aí quem se prejudica é o traficante, é o chefe da boca, é o motorista, cai todo mundo. Porque um vai entregando o outro. Não existe mais isso de que não entrega não. Agora todo mundo quer salvar o seu. E aí vai um entregando o outro e eu tenho certeza, acredito no trabalho da polícia, que vai ser preso todo mundo. Agora imagine o trabalho da polícia federal como é. Eles conseguem achar em um caminhão como esse, aparentemente normal. A gente está vendo um caminhão normal. Inclusive a gente viu na reportagem que tinha argamassa na parte da frente, tentando ludibriar as pessoas que estão trabalhando com a fiscalização, tentando ludibriar a polícia. Mas meu amigo, uma hora a casa cai. E a casa caiu para esse pessoal aí, 16 milhões de reais avaliados aí, essa droga de 6 toneladas. E ainda segundo a polícia federal, o motorista do caminhão já foi encaminhado para um presídio e a droga vai ser incinerada.